Parabéns para vocês seis que conseguiram ultrapassar a primeira barreira. Então há uma prova de se tornar o primeiro cozinheiro Masterchef 2020. Eu vou lutar hoje como se fosse o último dia da minha vida. Essa prova vai ser uma prova básica. Estou falando de um básico para o qual a gente realmente voltou os nossos olhos agora. Um básico que é muito essencial. O que é básico para eles? Fica difícil. Passa tudo pela cabeça. Podem escolher uma bancada cada um. Você que sabe. Aquela bancada sobrou para mim na primeira prova. Vou ficar aqui de novo. Já fui destaque na primeira. Talvez eu seja nessa também. Abram a caixa. É um alívio. É o que eu cozinho dia a dia. Dentro dessa caixa tem arroz, feijão, açúcar, café, fubá, leite. Vocês receberam uma cesta básica, tá? Eu imaginava assim que eu ia fazer um ragu de pato, um molho de pitaia maravilhoso e aí uma cesta básica me assustou. Raílton, quem leva esse troféu? Eu levo. Vai ficar bom isso aí? Vai ficar muito bom. O menos é mais, eu vou arriscar. Vou mostrar de onde veio a cozinha na minha vida. Boa sorte, amigo. E a única coisa que eu penso é que o Jacquin, ele não gosta de fígado. Fiz um arroz, um feijão com bacon, bife de fígado acebolado e uma salada de repolho. Eu gosto assim, assim como ao ponto. Como é difícil ver os jurados comendo e não falar nada pra gente. Simplesmente comer, mastigar e olhar pra tua cara. Você falou que o ponto é esse, né, do fígado? Isso. Você acha que o ponto é esse? Ferrou. Pra mim, tá certo. Pra mim também. E você gostou da salada de repolho, do tempero? Eu gostei. Eu também. E o feijão? Eu também gostei. Eu também. Mas o melhor de tudo no teu prato é o fígado. Fígado, fígado. Tá super bem temperado o fígado. O ponto é perfeito. A cebola tem uma crocância deliciosa, mas ela tá cozida. Ela não tá crua, mas ela não tá caramelizada. É lindo, lindo. É lindo o teu prato. Parabéns. Obrigado, senhor. Muito obrigada. Obrigado. Esse choro tá representando uma história de vida onde eu sempre sonhei em ter algo voltado à gastronomia. Eu creio que estou no caminho certo. O fígado, que eu não gosto muito. Eu gostei porque se fiz fatiado. É agradável de comer. Fizendo bem, lindo. Obrigado, senhor. Muito bem, lindo. Obrigado. Você trouxe, de uma certa forma, um resgate lá de trás. Voltei lá pra Ribeirão Preto e lembrei dos almoços em família. Então, acho que você foi feliz na simplicidade do menos é mais. Porém, tudo temperado. Você vê que o tempero que equilibra tudo e traz o nosso prazer. Parabéns. Obrigado. Eu saio da avaliação extasiado. Acredito que eu consegui colocar as lembranças, a minha infância dentro desse prato. Onde você buscou inspiração pra isso? Chegou um período da minha vida que minha mãe não tinha muito dinheiro. E ela comprava muito fígado, porque o fígado era um barato, tinha açougue. E eu quis trazer isso. Só isso. Se não fosse tão difícil isso hoje, eu ia aí e te dava um abraço. Obrigada. Mas faz de conta que eu te abracei, tá bom? Obrigada.